Se você sabe diferenciar população absoluta de população relativa, a população absoluta é o número total de habitantes de um determinado local. Aqui no Brasil, obtemos esse valor a partir de levantamentos como o do Censo Demográfico, que é realizado pelo IBGE, de 10 em 10 anos. Os países com a maior população absoluta atualmente são A China, em primeiro lugar, com aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, Seguida pela Índia, com pouco mais de 1 bilhão e 380 milhões de habitantes Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com praticamente 330 milhões de habitantes Na quarta posição está a Indonésia, com quase 274 milhões de habitantes O Paquistão fica na quinta posição, com aproximadamente 221 milhões de habitantes E em sexto lugar fica o Brasil, que foi superado pelo Paquistão, segundo estimativas da ONU, em 2019, com aproximadamente 215 milhões de habitantes. Já a população relativa é um indicador demográfico. Também conhecido como densidade populacional, é obtido pela divisão total da população absoluta de um determinado território, pela área na qual essa população está distribuída. Como exemplo, se dividirmos os 215 milhões de brasileiros pela área do território do país, que é de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o resultado será de 24 habitantes por quilômetro quadrado. É importante ressaltar que um lugar pode ser populoso e não ser muito povoado, e vice-versa.